...na fiscalização, contribuindo para a melhoria do nosso município. Tivemos essa semana também na hospital, vendo condições de trabalhos lá, e procurando evoluir, melhorar e dar melhor condições de trabalho, principalmente para os funcionários lá. Obrigado, Guto. Nada mais havendo a plantar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.